Salve amiguinhos, tudo bem? Que é o professor Paulo Araújo e mais uma aula de musicalização. Vocês conhecem um instrumento musical chamado Cazu? Vamos conhecê-lo. O Cazu é um instrumento de sopro em que a gente utiliza a voz com afinação pra gente tirar um som dele. Observe como é interessante. Instrumento diferente, né? Acontece que a gente consegue construir este instrumento com material reciclável? Vamos ver como é que fica essa história. Muito bem. Pra gente construir o nosso Cazu, eu preciso de uma garrafa pet. Essa aqui é uma garrafa pet de refrigerante de 2 litros. Pode ser uma de 600, uma garrafa de água, qualquer garrafinha pet de plástico com a sua tampinha de plástico. Muito bem. Preciso também de um saquinho de supermercado. Saquinho simples de supermercado. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar, utilizar uma tesoura pra cortar desse tamanho aqui, ó. Um retângulo desse tamanho da sacolinha plástica. Muito bem. Depois disso, eu vou cortar essa garrafa aqui. Vou escolher aqui a metade dela. Peguei na metade, aí na metade, na metade, aqui assim eu vou cortar. O que eu vou utilizar pra cortar? Ou eu vou utilizar uma faca, ou eu vou utilizar um estilete. Gente, é neste momento que a gente precisa pedir a ajuda de um adulto. Porque é perigoso mexer com faca e perigoso mexer com estilete. Peça pra um adulto fazer isso pra vocês, por favor. Vou cortar, né? Preciso fazer um furo aqui assim. Pode ser, no caso aqui, por exemplo, faz um furo aqui e corta. Eu tenho um aqui que eu já cortei. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, cortei e tirei essa parte aqui. Vou pegar a tampinha e vou fazer um furo aqui assim, ó. Desse tamanho aqui, ó. Certo? Posso utilizar aqui a faca ou estilete cortando. Peça ajuda pro adulto pra cortar aqui assim. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar um pedacinho do plástico. Vou colocar aqui em cima, assim, ó. E aí, vou pegar essa tampinha e vou girar e vou fechar ficando desse jeito aqui, ó. Observe, ó. Aqui a tampa com furo aqui assim no meio. Coloquei o plástico aqui dentro. E aí, simplesmente, ele vira o casu. Olha aqui, ó. O som do casu, eu tiro assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô usando a afinação pra cantar, né? Simplesmente assoprando aqui. Como eu disse, ele vai ficar esticadinho. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Você controla isso, gira. Tenta fazer. Ah, não saiu o som direito. Estica mais um pouquinho. Fecha de novo. Solta um pouquinho. Até na hora que você chegar no som, que fica bem legal. Divertido, né? Vamos ver, então, se vocês estão espertos. E vamos fazer mais um quiz musical com o casu. Vamos descobrir qual é a música. Vamos nessa! Preparados? Primeiro exemplo. Qual é a música? Segundo exemplo. Qual é a música? É isso aí, meus amiguinhos. Quem souber a resposta, posta lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá certo? Espero que vocês consigam construir o casu de vocês, que vocês se divirtam muito. E até a próxima! Tchau, tchau! Valeu!